A cidade de Jiparaná está recebendo pela primeira vez o cinema itinerante gratuito do projeto Cine em Cena Brasil. Instalados no Centro Esportivo do CEDEL BNH, a programação segue até domingo. Isso, esse é o objetivo do projeto, que foi criado em 2004. Em 2013 ele deu continuidade com o nome de Cine em Cena Brasil, levar cultura nas comunidades onde o índice de pessoas que nunca foram na sala de cinema é enorme. E não é só criança, adulto também, a gente encontra muitos adultos que pela primeira vez estão indo em uma sala de cinema. Similar a um cinema convencional, a sala possui 225 lugares, ar-condicionado e tela de 26 metros quadrados. Durante estes dias, serão exibidos 16 sessões gratuitas dos filmes Lino, Uma Aventura de Sete Vidas, Viva, A Vida é uma Festa, Aquaman 3D, Os Incríveis 2, 3D, Animais Fantásticos 2, Venom e Hotel Transilvânia, Férias Monstruosas. O cinema itinerante terá sessões no sábado, 10 horas da manhã, 4 e 6 horas da tarde e às 8 horas da noite. A gente hoje está com uma grade de cinco filmes diferentes e três deles em 3D, coisa que também, hoje inclusive uma criança me perguntou para que se viria o óculos para assistir o filme. E no domingo, 10 horas da manhã, às 2, 4 e 6 horas da tarde. O projeto tem como objetivo proporcionar às crianças e adultos uma oportunidade de vivenciar esta experiência, já que muitos não têm condições financeiras para frequentar os espaços físicos. É muito gratificante você ver o resultado. É um projeto que realmente anda pelo Brasil e que levando realmente cultura, a sétima arte que está difícil, porque segundo o IBGE, só 10% do município brasileiro, aliás, menos de 10% tem sala de cinema, né? E está concentrado em shopper e em grande cidade, onde a dificuldade é muito grande para o pessoal que mora numa comunidade longe do centro e é um cinema. Obrigado.